Bom, Camila, contar para você que houve essa traição, provavelmente é uma forma dele aliviar a consciência dele e deixar esse problema com você. Ou seja, agora quem tem um problema é você, não mais ele. Então, você que tem que refletir sobre o que você faz com isso, com essa informação.